Otávio, sonhar com nave significa que estamos em contato com nossos amigos das estrelas? Depende. Pode indicar, sim, que você está tendo um contato no extrafísico, tá? Isso pode ser indicado. Se for colorido, principalmente, né, que você tem emoções ali dentro e tudo mais, pode estar indicando você ter um contato ali no extrafísico. Mas pode indicar também você ter ido dormir ali com informações do seu subconsciente de ufologia, por exemplo, e de repente você começa a sonhar com as últimas informações, como se fosse uma catarse da sua mente, das coisas que você viveu ali nos últimos dias. E aí E aí E aí E aí E aí E aí